Opa, fantástico de volta, canal Fifa Trade Channel, e aí dando segmento, né, aquelas cartas lá interessantes para trade, e aí nós falamos no Ousmani, o Boateng, o Juan Quinteiro, né, falamos de várias cartas, Lacazette, aqui o Rudiger, e aí nós vamos dar segmento, pessoal, carta fantástica aqui, ó, que vale muito, opa, Sérgio, vamos lá, Sérgio, aqui ó, vamos nessa daqui, ó, Roberto, opa, vamos, demorei, demorei, ainda escolhi o errado, hein, Sérgio, vamos lá, devagarinho, hein, Roberto, quem quer lucrar é essa carta, mano, Sérgio, né, Coloquei Sérgio, não, Sérgio, né, vamos lá, pessoal, ó, fantásticos aqui, ó, 2.000 coins, 2.300, 2.500, 2.500, ó, valorizou 2.500, consegue vender, lance mínimo 350, fantástico, você consegue comprar abaixo 700, ó, lance do 2.400, tem lance aqui 3 e pouco, você consegue dar lances aqui, meu amigo, muito bom, muito fácil de fazer um ouro comum, quem tá fazendo ninguém, você vai fazer 2.400 vendendo aqui, entre 2 a 2.400, vale muito a pena, uma carta muito legal pra trade, tá, buscando outra aqui pra vocês, ó, dá uma olhada nessa carta aqui, ó, vamos aqui, vamos buscar pelo primeiro nome dela, que acho que é mais fácil de encontrar, deixa eu dar, ah, essa daqui, ó, já achamos, Eymar Gomes Andrade, é uma 7.6 aqui, meu amigo, 1.200 não tem, 1.500 não tem, ela tá mais ou menos na nossa plataforma, 1.800, tá, lembrando que ela já, até, já subiu um pouquinho, ó, 2 e pouco, então, mano, muito legal, tá, ouro comum também, e vendendo, hein, mano, vendendo 2.000 pra cima, tá, tem um lance aqui aos 6 minutos, ó, deram um lance de 1.900, então já sabe que tá valorizado, pessoal, se tá 2.200, já sabe, comprando aqui a 1.500 pra baixo, ouro comum, sai bastante, tá, poucos fazendo aqui, ó, vale muito a pena, o desavisado vai jogar no mercado barato, você vai comprar aqui, e já vai reverter em lucro pra você aqui, tá bom, muito fácil, muito fácil, testem aí, Lacazette já falamos, acho que vale a pena reiterar ou não, ó, muito legal, sempre acima de 1.500, deve estar 1.600, 1.700, 1.800, 1.700, só tem uma, então vale muito a pena, lance de 1.600 aqui, acho que vale a pena ficar de olho no Snipe, eu já falei isso, saiu 450, não comprei, comprei de 550, vamos ver se já vendeu, tá, inclusive nesse vídeo, eu quero mostrar os resultados do vídeo anterior, tá bom, e o Icard, o Icard, uma cartinha um pouquinho mais barata, mas vale muito a pena saindo demais, ela tá mais ou menos aqui, 2.700, ó, 2.700, 2.600, vamos dar uma olhada, 2.600, já que 2.600 é bastante, 2.600, tem algumas aqui, quantas, tá, aqui, 2.400, 2.400, já que 2.500 não tem, né, então, ó, tem ali, opa, ó, tá vendo, ó, então é isso daqui que eu tô falando, ela tava, pessoal, 2.400, sem mais, tá, e agora, a gente encontra 2.500, ó, tá vendo, ó, show de bola, vamos ver, lance dela, ah, lance de 2.400, lance mínimo 850 ali, então, pessoal, a procura tá legal, 2.200 já vendeu, tá vendo, e opa, 2, ah, eu compraria, ainda bem que não comprou, eu compraria mais barato, tá, eu sei que sai muito mais barato, ó, já lançaram aqui de 2.400, compraram a 2, lançaram 2.400, o que eu tô fazendo aqui, ó, tô atualizando, pessoal, saindo e voltando, saindo e voltando, tá, mas eu permaneço na mesma tela, olha só que interessante, né, eu tô na pesquisa, o jogador voltou, atualizou, ó, já vendeu as outras lá, tá bom, pra vocês garantirem a atualização, e você vem aqui, ó, 2, pode baixar aqui, ó, 1.900 pra baixo, posso comprar, 1.800, a diferença de 2.000, de 500 coins pra essas cartas aqui, valendo 2.400, 2.400, 2.500, né, por quê? É, se você tá no lucro aí, no mínimo, né, uma diferença de 2, de 5, de 500 mil coins, ó, bugou, hein, a diferença de 500 coins aqui, tá, então, em card, se tiver 2.500, 2.000 poderia comprar, se tiver 2.400, aí pra baixo, né, 1.900, aí vem 1.800, 1.700, sai bastante, certinho, certinho, vamos dar uma olhada numa outra carta aqui, ó, que é essa daqui, ó, em, é, ela é escrita diferente, em, acho que é com, isso, maravilha, hein, 1.500, 1.600, deixa eu ver aqui, 1.600, 1.500 ou 1.400, ouro comum também, vejam que não tem, tá, 1.500 não tem, beleza, 1.600 tem bastante, então 1.500 é o preço de venda, ó como estão dando o lance aqui, ó, tem momento, pessoal, que é aquele lance inicial que vocês vão dar, tá, 350, e vai vender 1.400, 1.300, 1.500, tá, depende muito da passagem de vocês aqui, ó, tá vendo, ó, tem momento aqui que você consegue dar lance, ó, tá, e não tem disputa, neste momento tem um carinha ali dando lance, vamos ver se ele vai alcançar os meus lances aqui, é uma carta fora, muito fora aqui de, de contexto, embora seja de uma boa liga, boa nacionalidade, então acho que vale a pena, talvez o sniper aqui também seja muito efetivo abaixo de mil, tá bom, muito fácil de fazer, vamos dar uma olhada aqui nas vendas, então vamos entrar aqui, continuação do vídeo anterior, tá, pessoal, atualizando aqui, então, os informes legais, sabe o que já falamos, Sniper, Dembélé vendendo, né, Ruger vendendo, beleza, Boateng, venderam todos que eu lancei, tá, lembra que eu lancei 1.300, 1.200, ó lá, ó, tá, até os de 1.300 que eu falei que ia lançar um ou outro, vendeu, olha só, tá, perfeito, né, aí vem essas cartas aqui numa lanção, comprando 850, 750, já vendemos todas até 1.400, perfeito, muito bem, aqui, ó, já vendemos uma carta legal também, acho que vale muito a pena, tá, essas cartas desse time aqui, é ouro comum, estão muito legais, tá, essa já vendeu, muito bom, o quinteiro, já falamos, já vendeu, o Matuidi já vendeu, aqui vídeos anteriores, lembra dos pratas lá, aí, ó, já vendeu, tá, as pratinhas vendendo bem, ah, o Lacazette vendeu, é, lancei mais caro, né, mano, lancei bem mais caro aqui, então, com certeza, ele vai demorar, tá subindo ali, algumas coisas, ah, tá vendo, ó, tá vendendo ainda, pessoal, ó, olha que fantástico, né, vendendo, tá, aqui a gente lançou o Urbano, ó, já vendeu ali, perfeito, né, pessoal, tá vendendo bastante, carta aqui, ó, já vendeu mais uma, tiraram alguns lances, acho que tiraram alguns lances, tá, eu vou até ver quais são, que eu acho que é aqueles iniciais, lá, aqui, eu vou ter que dar, porque isso aqui vale uns 3 mil coins, ah, é aqui, ó, olha só, tá, 2 e 400, vem, que já tiraram aqui, é o preço de venda dela, eu não vou dar, tá, porque é o preço de venda, aqui, ó, já subiram para 1.400, pessoal, preço dela é 1.500, tá, já deram 1.400 nela aqui, o que vocês acham, tá, é um prefácio de investimento, um prognóstico favorável a investimento, eu prefiro dar 350, 400, 450 no máximo 500, tá, uma carta dessa aqui, não mais que isso, o cara tá esperto ali, dando mais lances aqui, tá bom, é, ó lá, tô tirando aqui, 21 vendido, beleza, pessoal, é mais ou menos isso daí, é rápido, vídeo rápido, que eu queria mostrar para vocês, testem essas cartas aqui, que valem muito a pena, juntando com as cartas do vídeo anterior, tá bom, se vocês puderem, me sigam em tudo que vocês puderem aí, deixa seu like, sua inscrição, fantástico, siga canal Fifa Trade Channel no Youtube, clique em inscrever-se, é fácil, rápido, você não vai perder nada de novidade, aqui no canal Fifa Trade Channel, deixa seu like, joinha, gostei, fantástico, fique por dentro das principais novidades e dicas do seu You Made Team, siga Instagram, oficial do canal Fifa Trade Channel, na tela, para você, arroba, Fifa Trade Channel, um, Fifa Trade Channel, um, siga, opa, ó, valeu, obrigado por assistir o vídeo até aqui, pessoal, tá aparecendo aqui, ó, do ladinho, isso, aqui do lado, olha que bonito, hein, mais dois vídeos para vocês, espero que vocês possam clicar e assistir também, que são trade, 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 hein, vamos lá, vamos lucrar nesse You Made Team, até o próximo vídeo,